Amém gente? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu vou ler com vocês os versos de número 1, 2, 3, 4. E 8. 1, 2, 3, 4 e 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, o verso 1, 2, 3, 4 e 8. Gente, eu estou com uma bíblia da nova versão internacional, então difere de algumas outras traduções. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. Naquilo que você vai ler junto comigo. Que diz assim. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negebi e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. O verso 8. E ele, Davi, perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Repitam comigo o verso 8. Digam assim, persiga-os. Está fraco, gente. Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar. Diga, alcançarás. Está fraco? Diga, alcançarás. E libertarás. Quem tem família aqui? Eu gostaria que antes de você sentar, se você puder dar uma encarada nessa pessoa que está pertinho de tu. A menos que você seja tímido ou muito falso e não consiga olhar nos olhos um dos outros. Mas se você conseguir dar uma encarada nesses olhos azuis, eu gostaria que você dissesse para ele ou para ela assim, tudo que fugiu do teu alcance está no domínio de Deus. Diga, porque você está profetizando. Tudo que fugiu do teu alcance está no domínio de Deus. Tua casa está no domínio de Deus. Deus é bom, viu? Tudo que fugiu do teu alcance está no domínio de Deus e a palavra é alcançará. Senta aí um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para mim aqui. Deus é muito bom. Como é conhecido de todos nós, o Saúl gerou, nutriu em seu coração uma inveja muito grande de Davi. E era algo que não era encoberto. Ele fazia questão de demonstrar que tinha muita coisa contra Davi. Só que chegou um dia que Davi decide fugir, decide ir embora. E vai pedir abrigo, vai pedir asilo, vai pedir ajuda ao rei Aquis, um rei filisteu. E ele dá a Davi a cidade de Ziclag. Davi mais 600 homens com suas famílias. Começam a morar ali. Davi já era escudeiro do rei Aquis. Quando eles partem para uma guerra contra Israel. E como Davi era seu escudeiro, estava indo contra o seu próprio povo. Só que no meio do trajeto, alguém vai aos ouvidos do rei Aquis e diz, não é bom. Davi vir com a gente. Ele é guerreiro valente. Foi ele quem destruiu um dos nossos maiores guerreiros, que era o Golias. Quem garante que ele não vai mudar de ideia no meio do caminho? É melhor dispensar Davi. É melhor mandar ele voltar para casa com seus 600. E assim a gente não vai correr riscos. De ele mudar de opinião e se voltar contra nós. Aí o rei diz, então é melhor assim, Davi, você volta. Volta para Ziclag. Ele está voltando. Três dias de caminhada. Três dias de caminhada. De vez em quando eu faço umas caminhadinhas de 40 minutos, uma hora. E dependendo do meu condicionamento físico, quando termina, estou com a língua de fora. Piorou três dias. Eles estão famintos, sujos, exaustos. O corpo não quer outra coisa. Preciso dormir, preciso deitar, preciso descansar. Minha casa, meu sofá, minha esposa, meus filhos. O cheirinho da minha esposa. Ah, vou para casa. Tem 600 homens. Vai chegando no terceiro dia, o alívio já vai chegando porque está voltando para casa. Eu geralmente viajo de quinta a domingo. Algumas exceções na quinta, mas geralmente é sexta a domingo. Outras exceções na segunda, como hoje. E quando vai chegando o finalzinho do domingo, gente. Já vai me dando uma alegria. Porque eu estou voltando para a minha casa. Um lugar que eu posso chamar de lar. Já vai me dando uma alegria. Agora de tarde, aliás, no horário do almoço, eu atravessei a rua e vi uma loja de brinquedos do lado do hotel. Aí eu fui pegar uns brinquedos para os meus filhos. E fiquei lá no meio dos brinquedos chorando. Eu disse, Deus, que alegria. Eu vou voltar para casa. E vou ver meus neguinhos. Daqui a pouco eu estou em casa. Por que alegria de voltar para casa? Porque eu sei que é lá, que pode desabar o mundo cá fora. Eu tenho quem me ama de verdade. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Diferente de algumas pessoas que estão sentadas aqui. Há um alívio enquanto você está aqui. Mas quando vai dando o horário de terminar, a mente já começa a pesar. Porque você sabe que está te aguardando. E é para essa realidade que eu vim te trazer uma palavra. Deus sabe quem é quem de verdade. Sabe quem é você com cartão de membro. Que parece que é do reino, mas está com o pé na terra. Bem lá na terra. Deus está te chamando aqui essa noite para ter uma conversinha com você. E quer saber? A tua máscara é ele mesmo que vai arrancar. Alguém vai ter prazer de voltar para casa. Porque esse crente falso que está perto de você vai ganhar identidade. O céu vai atrair alguém aqui para uma conversão verdadeira. E se eu fosse você, eu adorava. Porque alguém está engasgando. Mas vai comer. Porque é o cego que está mandando alimento. Ô, linda. Tem marido que fica arrumando coisas para ficar na rua para não voltar logo para casa. Porque a bonita é um vaso na rua. Cheia do espírito. Mas quando chega em casa. É palavrão. É porta batendo. Pá! É dedo no rosto. Aí alguém não tem prazer de voltar para casa. Aí Deus prepara essa noite. Você nunca vai conseguir ser íntima de Deus se não conseguir ter comunhão com os irmãos. Levanta a cabeça. Me encara aqui. Sua canção vai ser vazia. Seu discurso vai ser mentiroso. Porque eu não posso dizer que amo a Deus e não amo você que eu estou vendo aqui. Eu vou para casa. Minha casa, meu sofá, minha caneca, meus filhos. Eles estão voltando. Eu vou para casa. Por que que eu gosto tanto de ficar em casa? Sabe, gente? Eu até gosto de viajar. Amo pregar a palavra de Deus. Mas se eu pudesse escolher, eu ia ser do lar. Ia ficar lá cuidando da minha casa. 24 horas com meus filhos debaixo das minhas asas. E só Deus sabe da verdade que eu estou te falando aqui. Mas ele me chamou. Aí um dia na escola, a psicóloga do meu filho do meio, me veio com uma lista. E disse, mãezinha, as refeições na sua casa são feitas aonde? Eu disse, como onde? A mesa. Ela disse, inclusive o Gabriel. Eu disse, inclusive o Gabriel. Que até então não tinha Isadora. Certo. Vocês assistem desenhos? Com as crianças? Eu disse, sim. Vocês brincam? Sim, nós brincamos. Vocês ouvem música? Eu disse, sim. Meu marido é músico. Ah, ok. Fez um monte de perguntas que para mim era a coisa mais natural do mundo. Quando eu terminei os questionamentos, ela olhou bem para mim e disse, a sua família não é normal. Eu disse, como não? Ela disse, é brincadeira, mãezinha. Se eu lhe disser que metade das famílias que eu ouço aqui, não tem 80% dos hábitos que a tua família ainda nutre. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, você é crente? Eu disse, sim. Meu marido também é pastor. Ela disse, ah, eu sabia que Deus tinha alguma coisa a ver com isso. Escuta isso porque eu ouvi isso da boca de uma ímpia. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa a ver com isso. A tua maior pregação não é um sermão brilhante. É alguém olhar de fora e perceber, tem Deus morando ali. Eu vou falar mais uma vez, que é para você que tenta impressionar no sermão. Deixa alguém perceber de fora que a tua casa é diferente dos teus vizinhos. Que na tua casa tem paz, tem alegria. Alguém está entendendo aqui? Meu esposo, eu gosto de falar isso. Outro dia chamou o Xande e o Biel. Eu estava deitada, muito cansada, voltando de viagem. Meu esposo pegou uma bandeja. E lá da cozinha, eu estou ouvindo do quarto meu esposo comentando com os meninos. Ó, eu vou ensinar vocês como é que se acorda uma mulher. E eu estou lá dentro do quarto, esperando para ver o que vem. Minha esposa preparou uma bandeja. Aí entrou no quarto, bem devagarzinho. Encostou na cama. Nega. Nega. Aí eu. Ai amor, bom dia. Ai que delícia, amor. E meus filhos estão de olho. Aí minha esposa colocou a bandeja no meu colo. Eu sentei e os derram para o pé da cama. E ficaram observando eu e o pai. Aí minha esposa, é assim que se acorda uma mulher. Agora vocês vão para a sala assistir desenho que o pai vai conversar com a mãe. Aí eles. Não, não. A gente quer ver. Então, essa é a parte que vocês não vão ver. Para a sala. Não pai, a gente quer ver. E você sabe que precisou de tão pouco. Para ensiná-los. Horário de almoço. Estou preparando a mala. Para viajar. Gabriel, o do meio. Me pega um bolinho. Diz, mãe, cadê tua bolsa? Abriu minha bolsa. Colocou o bolinho lá dentro. Diz, mãe. É teu lanchinho. É para comer no avião. Viu? Tá bom, Gabriel. Guardou. Guardou. Fechou a bolsa. Foi dormir. E nós levamos ele dormindo para o aeroporto. Fiz o check-in. Fiz o check-in. E fomos para o restaurante. Para o Gabriel almoçar. Ele acordou. Mãe, eu estou com fome. Mãe, cadê tua bolsa? Eu também pensei a mesma coisa que você. Ele abriu minha bolsa, conferiu e disse, ah, bom. Mãe, esse bolinho é para você comer no avião. Ai, gente. Ele almoçou. Comeu tudo. E sabe o que eu percebi? Ele estava morrendo de fome. Mas ele não mexeu naquilo que era para cuidar de mim. Isso parece tão ínfimo para alguém. Isso parece tão pequeno para alguém. Mas isso me deu uma alegria tão grande. Aí, outro dia, Alexandre, que é o mais velho, estava brincando no hall do prédio com a vizinha. Daqui a pouco, minha mãe entrou. Isa! Alexandre falou palavrão com a menina. Xingou a menina. Xingou do quê? Ai, me deu um choque. Porque eu disse, meu Deus, onde esse menino ouviu isso? Se ele convivesse num ambiente violento, com palavras agressivas, teria um motivo. Mas não tem. Me assustei. Minha mãe disse, a vizinha, que é a mãe da menina, quer falar com você. Eu disse, eu não vou lá agora não, porque eu estou nervosa. E se eu for lá, vai dar briga, vai dar escândalo. Eu não vou falar com essa mulher agora não. Alexandre, entra. Senta aqui. Aí eu saí e disse, meu Deus, como é que eu converso com essa criança agora? Que linguagem que eu vou usar para falar com ele? Aí o céu me acalmou. Peguei minha Bíblia. Alexandre, sente aqui. Sentei de frente para ele. Peguei a Bíblia. Coloquei em cima da mesa. E disse, meu filho. O que foi que aconteceu com você, menina? Você xingou ela do quê? Ele de cabeça baixa. Disse, mãe, minha avó já te falou. Eu disse, sim, a sua avó me falou. Mas a sua avó pode ter ouvido errado e eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu quero ouvir a tua versão. Porque se tem uma coisa que dói nos ossos, injustiça. É alguém afirmar o que você não disse e você não ter voz para falar a tua versão. E o pior é que tem gente que é tão miserável que acaba distribuindo o que não tem certeza. Porque eu acho, eu pensei que eu ouvi. Eu tomo todo cuidado. Me dá a tua versão. A mesma coisa no pastorado. Vem a esposa falar uma coisa, então agora fala na frente do seu marido. Eu quero ouvir a versão dos dois. Porque tem umas que pintam um cenário de monstro. E quando a gente vai descobrir o demônio é ela. Amo vocês também. Fala aqui. Não me olha feio não, que eu te espero ali na escada para te dar um beijo. Por Jesus como eu vou atrás de tu. Fala, Alexandre. Eu não posso falar não, mãe. E não pode falar por quê? Porque é feio. Eu estou com vergonha. E de cabeça baixa. Gente, me deu um alívio. Eu disse, graças a Deus que você está envergonhado. Eu iria me preocupar se você me dissesse isso sorrindo. Falei mesmo, mãe. Porque ela é mesmo. Não. Ele está triste. Eu disse, você sabe que você pecou contra Deus. Porque a palavra de Deus diz que não é para ver na nossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra suja. Xande. A palavra do Deus que a mãe e o pai apresentou na igreja quando você nasceu. Você é de Deus como todo o teu corpo é de Deus. Aleluia. E se você está triste, é sinal de que Deus está operando dentro de você o arrependimento. O diabo não vai te tomar. Deus está conversando com alguém aqui essa noite. Porque o teu problema é que você quer ensinar tudo na cinta. Vai aprender a ser crente e usar princípios. Que a história vai ser outra dentro de casa. Alguém está entendendo a voz de Deus aqui? Eu vou ter que desenhar. Resolve tudo no murro. E não ensina a verdade. Olha aqui. Resolve tudo com palavra agressiva. Mas não ensina princípios. É a palavra de Deus que diz isso. Você entendeu? Eu entendi, mãe. E ainda bem que você está triste. Ainda bem que você está envergonhado. Esse é um sinal de que você está percebendo que a presença de Deus está perto de você. Porque foi isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva não comam do fruto, mas comeram. Agora Deus não vai descer mais no jardim, né Isa? Quem te disse? Deus desceu como todos os outros dias. Deus desceu como todas as outras vezes. E vai procurá-los. Quem tiver ouvidos aqui, que vá ouvindo. Porque alguém lançou na tua mente que pecou. Agora Deus vai te jogar no inferno. Deus vem à tua procura, como sempre. Porque Deus não quer perder ninguém. Quem está entendendo? A misericórdia de Deus está estendida para a casa de alguém. Para de colocar na mente da pecou. Agora Deus vai te jogar no inferno. Pecou, vai para a cruz. Vai chorar. Vai confessar e deixar. Porque é lá que tem misericórdia para a sua vida. Você entendeu, Xandinho? Eu entendi, mãe. Agora vem cá. Porque eu e o pai, meu esposo chegou. Nós vamos orar por você. Oramos por ele. Nunca mais. Nunca mais. Eu ouvi nenhum tipo de xingamento e nenhum tipo de reclamação. Quando eu não estou presente. Será que você consegue entender? Oi, irmã. Jesus disse assim. Qual é a mulher que tendo perdido uma dracma? Ela não acende a luz. Pega uma vassoura. E vai procurando com todo cuidado o valor que foi perdido dentro de casa. Tem coisas dentro de casa que não é para o meu esposo fazer. Tem valores que parecem tão pequenos que o céu deu a minha responsabilidade de não deixar perdido. Se para você é ínfimo deixar a tua casa ao redor da mesa. Tem dia que eu faço a mesa para comer arroz, feijão e ovo. Eu coloco a taça para a gente tomar água. Só pelo prazer de ter minha família ao redor da mesa. Mãe, estou indo para a sala. Não vai não. Nós vamos ficar aqui na mesa. E eles aprenderam tanto isso que quando chega a visita eu tenho dificuldade. De pedir para eles sentarem à parte para a gente poder sentar. Meu filho, deixa os adultos sentar. Senta aqui do lado, aqui no tapete. Não, não mãe. Eu quero sentar na mesa com você. E ficam grudados na mesma cadeira, mas não querem sair. E eu tenho algo para dizer para alguém. O céu está te convidando a resgatar coisas que foram se perdendo. Porque hoje está todo mundo espalhado na face desse vale. É uma cabeça no sul, é o pé no norte. Mas Deus está convidando você a abrir a tua boca e começar a profetizar a vida dentro da tua casa. Tem coisas se perdendo lá dentro. E Deus te sentou aqui. E eu sei que essa palavra não vai arrancar línguas estranhas de alguém. Mas você vai voltar para casa pensando. Porque não adianta nada a imagem de santo aqui ir perdendo a tua casa. Deus está te convidando a resgatar valores que estão indo embora. O que é que está acontecendo aqui? Estão retornando para casa. Mas quando estão chegando, cadê a casa? Só tem fumaça subindo. Estão exaustos, precisando de um lar. Mas quando vão chegando, cadê? Cadê? Tudo arrebentado, incendiado. Cadê minha esposa? Tem 600 homens chorando. Cadê meus filhos? Está escrito que os idosos também. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Desapareceu todo mundo. Foram sequestrados. A casa foi incendiada. Só tem fumaça e não tem rastros. Isso é desesperador. Eu não sei se você tem alguém desaparecido na sua família. Mas isso é angustiante. Às vezes no momento de distração, um filho se perde. A gente fica de cadê? Fulano, cadê fulano? Já vai dando um desespero quando demora de aparecer. Que dirá a passar dias. Desespero tomou conta. 600 homens estão chorando e a Bíblia está dizendo que eles choram. Até não terem mais forças para chorar. Só que de repente alguém vai parando de chorar e diz, vem aqui. Isso está acontecendo e a culpa é de Davi. Como assim? Se nós não tivéssemos ido atrás dele? Isso não teria acontecido. Nós fomos seguindo ele para a batalha. Olha o que aconteceu com as nossas casas. Perdemos tudo. A culpa é dele. É verdade. A culpa é de Davi. Vamos matá-la pedrada? Vamos. Vamos acabar com ele aqui e agora. Aí começa. 600 homens combinando de matar Davi dizendo que a culpa era dele. É interessante, não é, gente? Porque quando a casa cai, quando a tragédia chega, ninguém quer assumir um pouco de culpa. Mas quer procurar alguém para espiar toda essa culpa. É tão fácil, não é? Pegar faca e colocar no peito de alguém e dizer, essa menina está assim porque a culpa é sua. Não é minha não. Foi você que deixou de fazer isso. Aí começa aquele jogo de culpa. Enquanto isso, tem gente prisioneira da tua casa. Enquanto se distrai discutindo quem é culpado, o inimigo está ganhando território. Aleluia! Eu quero louvar a Deus essa noite porque essa distração de culpa vai acabar. Se alguém quiser a solução, o céu está aqui para te orientar. Alguém precisa de solução de Deus para dentro de casa? Vem cá. É tão fácil ficar acusando os outros. Tem 600 e não teve um para dizer, ô gente, vai sair todo mundo. Fica pelo menos 50 aqui para dar cobertura para as meninas, para os meninos e para as mulheres. Ninguém teve a brilhante ideia de proteção, de fechar as brechas. Mas quando a tragédia chegou, tem faca no peito dizendo, vai morrer você porque a culpa é sua. Aí começam as mentes nervosas gritar. Começam as mentes nervosas com pedra na mão. Pressão psicológica sobre Davi. O que é que ele faz? Coloca o peito na frente? Vai bater boca? Não. Sabe o que é que ele faz? Eu já sei. Mente nervosa não pensa direito. Ou você nunca disse nada para se arrepender depois? Ou você nunca disse nada no calor das emoções para depois ficar com a consciência pesada? Por que é que eu fiz isso? O que é que Davi está sentindo? Eu não vou ficar aqui discutindo com quem está perdendo igual a mim. Eu não vou ficar aqui batendo boca com quem tem mente nervosa. Eu ainda tenho um equilíbrio para deixar tudo. Ir ali para o canto e buscar a presença do Deus que vai me orientar. Escuta. Eu vou sair do meio do conflito e vou ficar sós com Deus. Porque enquanto eu estiver orando, Deus vai falar alguma coisa comigo. O que é que Davi vai fazer? Vai para o canto chorar. Chorar por sua família e chorar pela família dos desmais. É o que alguém está precisando fazer aqui hoje. É parar de murmurar, parar de amaldiçoar, parar de jogo de culpa e chorar na presença de Deus. Meu irmão, você não vai ser menos homem se chorar pelo teu filho. Você não vai ser menos macho se chorar pela tua casa. Deus está te convidando a chorar mesmo. Porque a casa já caiu. E não adianta mais culpar ninguém. Porém, me encanta, Aramaia. Vive armado. Amaldiçoando a terceira geração. Aí Deus te senta aqui para dizer, acabou. Já aconteceu o que você não pôde evitar. Agora eu estou te convidando a ficar sozinho comigo e chorar pela tua casa. Vai ficar batendo boca? Vai ficar discutindo? Eu vou me retirar. E vou chorar ali no canto. É tudo o que você precisa fazer. Chorar pela tua casa. E enquanto chora, Deus aparece. A pergunta é uma. Perseguirei eu a tropa que sequestrou? Alcançá-la, ei? Deus disse sim. Por certo. Vai alcançar o que fugiu do teu controle. E vai libertar o que está preso. E tem mais. Ninguém vai morrer. Ele só perguntou se alcançaria. Deus disse não vai morrer ninguém. Se você crê, essa é a palavra. A resposta que vai vir é maior do que você está pedindo. A resposta que vai vir. Levanta tua mão porque eu estou profetizando sobre a tua casa. A resposta que está vindo do céu é maior do que você está pedindo. Oh mãe, levanta tua mão porque eu estou profetizando. A resposta da tua oração vai vir maior do que você está pedindo. A resposta virá maior do que você está pedindo. Eu sou prova disso. Dos 13 aos 16 anos, eu só não bebia. Mas era de balada em balada, de noite em noite, dos 13 aos 16. A mãe se converteu. E a oração da mãe era uma só. Senhor, salva a Isa para me acompanhar para a igreja. Salva a Isa para ir para os cultos comigo. A resposta foi maior do que o pedido. Você está devagar demais para a profecia que acabou de receber. Alabaraçouria. E quem estava de fora dizendo, essa menina logo aparece grávida. Para frente, como ela é, logo aparece drogada pelos cantos. Logo aparece mãe solteira. Toda palavra maldita foi quebrada. Porque Jesus entrou no meio para atender a oração de alguém. Ainda bem que tem mão erguida entendendo o que está acontecendo aqui. E quer saber? Você vai ver que não é balela. Eu poderia preparar um sermão para impressionar. Mas eu estou aqui como boca de Deus. Para falar o que a tua casa está precisando ouvir. A resposta vai ser maior do que o teu pedido. Você pode emprestar a mão dessa mãe, desse pai que está aí perto de você? Tem uma esposa orando aí do teu lado. Diga isso a ela. A resposta vai ser maior do que o teu pedido. Diga isso a ela. Ela não pode se esquecer. A resposta será maior do que o teu pedido. A resposta será maior do que o teu pedido. Eu vou dizer mais uma vez. A resposta virá maior do que você está pedindo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ó. Pode se levantar. Calabara. Levanta daí. A junta tropa. Porque vai libertar todos. Você ainda vai subir essa escada cantando Eu e a minha casa, eu e a minha casa Eu e a minha casa, eu e a minha casa Eu e a minha casa O céu preparou essa noite para avivar tua fé Porque parece que enquanto você ora as coisas estão piorando A história de um pai ou foi de uma mãe Que eu não me recordo agora que foi atrás de Jesus E disse, meu filho, está miseravelmente endemoniado Jesus faz alguma coisa Jesus disse, eu vou lá Enquanto Jesus vai chegando O demônio que está no moço começa a se agitar Porque Satanás é assim Quando Jesus está chegando para resolver Ele começa a agitar Alguém começa a piorar É hora de você discernir Está piorando, é Jesus chegando perto Está dando certo Jesus está chegando lá O diabo está agitando Porque sabe que já perdeu Quem está crendo nisso? O diabo agitou Porque já sabe que vai perder Eu ouvi a esposa de um pastor Conversou comigo esses dias A menina adolescente A menina adolescente 13 anos, mas com corpo de mulher Faz adolescente grandona Começou a engordar muito A médica disse Ela precisa ir para a academia Essa menina precisa de alguma atividade Para perder peso Não recomendo bariátrica Ela precisa de exercício Começou a ir para a academia Começou a mudar Ela era ativa nos trabalhos da igreja Ajudava os pais em tudo Ao invés de levar roupa de malhar na bolsa Ela já ia vestida Só que ela começou a exagerar Aí a mãe começou a ficar preocupada Quando ia falar Ela gritava Rebatia Agitava Até que teve um dia desses Que a mãe disse Que quando entrou no No escritório No gabinete da igreja Foi colocando umas pregações lá E chegou na minha Justamente no vídeo Que eu falo sobre academia Que alguém entendeu Que eu sou contra E não foi isso que eu preguei Eu disse que sou contra a exposição Alguém começa a filmar Descendo e subindo de instrumento Fazendo agachamento Para que postar isso em redes sociais Se quer seguir carreira fitness Vai seguir carreira fitness Só não vem dizer que tem ministério Ai Jesus Essa menina sentou para assistir Mãe vou colocar do começo Colocou do começo Aí a pastora disse Que ela ia assistindo Aí ela ria Porque ela ficava séria Se contorcia na cadeira Acabou a ministração chorando Levantou quietinha Foram para casa No dia seguinte No horário da academia Ela colocou uma roupa composta Com uma sacola na mão E saiu No dia seguinte Se arrumou de novo A sacola na mão O pai perguntou Minha filha você não está indo para a academia Ela disse Estou pai Não falaram nada Na mesma semana Ela chamou a mãe chorando E disse Deixa eu voltar a trabalhar Nas coisas da igreja Eu estou com saudade Eu estou com saudade Das coisas de Deus A resposta vai ser maior Do que o teu pedido Satanás anda agitando Tuas crianças Esse negócio está repreendido No nome de Jesus Deus está te convidando A clamar por eles E vai dar certo O céu vai te orientar Como proceder Ô mãe Pra mim aqui Levanta Davi Porque vai libertar A todos E tudo Que foi roubado Vai voltar Pro lugar Levanta tua cabeça Olha pra mim Porque não é mensagem Triunfalista não Eu estou falando O que está escrito Volte Pra casa Hoje Debaixo dessa palavra Levante-se Davi Ajunta o povo E vá Aí ele levanta Sai da oração E a Bíblia diz Que ele sai Fortalecido Vou Ajunto os 600 Gente Deus me apareceu Deus me apareceu E disse que vamos libertar tudo Vamos Vamos entrar deserto adentro E vamos procurar Onde estão presos Os nossos familiares Acorda pra uma realidade 400 deles Vamos Davi Vambora Vambora Mais 200 Começou pelo primeiro Que disse Se eu conseguisse levantar a mão Pra tomar um copo d'água Já estaria feliz Davi Eu não tenho vigor Pra dar nenhum passo Eu sei que é a minha família Mas eu cansei Eu sei que é a minha casa Mas eu cansei Eu tô esgotado Eu não tenho forças Pra ir à luta Por eles Se eu for Eu vou morrer Também Porque eu não sei O que vai ser Daqui a algumas horas Se eu ousar Levantar uma espada Mas tem 400 Que se ergue E diz Nós vamos E vamos guerrear Por nós E por eles Vou falar de novo Que é pra alguém entender Oh Aleluia Deus seja louvado Porque tem alguém Que entende O que é comunhão Deus seja louvado Porque alguém Entende o que é unidade Deus seja louvado Porque alguém Entende e respeita Os limites Um dos outros Porque tem dia Que eu não tenho fôlego Pra orar Levante a cabeça Olha pra mim Tem dia Que eu não tenho fôlego Pra chorar Nem por mim E vem alguém Fazendo fila Ora por mim Não vou orar Porque tem dia Que as forças Vão indo E admitir Não vai me fazer Menos mulher De Deus Esse é o problema De gente Que está me ouvindo Aqui Quer admitir Que está fraco Que perdeu Fôlego Que precisa ser Renovado Acha que isso Vai te fazer Menos homem Ou menos mulher De Deus Só que alguém Está admitindo Estou combalindo Estou perdendo A força Eu não consigo Eu não consigo Está doendo Mas eu ainda Aguento avançar Eu vou guerrear Enquanto eles Estão caminhando Sem pista Já era o quarto dia Depois do acontecimento Porque até Ziclag E três dias De Ziclag Até o Ribeiro É o Senhor É o Senhor É o Senhor que vai Adiante de ti De letargia Essa vai ser a última noite Que você vai ficar Dormindo Caminha Entra um deserto Adentro Enquanto caminham De longe Tem alguém caído Corre gente Corre da água Dá água Para ele Faz massagem Reage Ele começa a reagir Alguém pega uvas aqui Coloca na boca dele O homem está reagindo Reagindo Quando ele está bem Ele encara E diz É Davi Tu é Davi Sou Não me mata Por favor Davi Não me mate O que é que foi? Davi não me mate O que foi? Eu sou escravo De um dos amalequitas Que invadiram a tua Ziclag Com violência E feriram Eu sou escravo Do maligno Do maligno Que invadiu tua casa E destruiu Levante bem sua cabeça Porque tem uma profecia Para você Eu sou escravo Do maligno Está escrito no texto Que a gente leu Que invadiu tua cidade Com violência E feriu Eu ajudei Eu ajudei E ferir E violentar Tua casa Só que eu fiquei doente E o meu senhor Me jogou aqui Para morrer Só que eu nunca imaginei Que a água Que me ressuscitaria Viria das mãos Que eu feri Vou falar de novo Que é para alguém Não se fazer de som Se dizer que não entendeu Então eu vou falar Pausadamente O socorro Veio da mão Que feriu A palavra Veio da boca Que feriu É isso mesmo Cuidado com quem Você anda ferindo Com a tua violência Cuidado Cuidado com quem Você anda ferindo No meio do caminho Porque a vida Dá volta Isso aqui Não é só profético Não Isso aqui É fato Deus preparou Essa noite Para dar um aviso Para alguém Vai ter reencontro Você está ferindo Gente que vai te socorrer Amanhã Porque você vai precisar Quer um conselho? Quer um conselho? Mexe não Você consegue? Você consegue se reportar Para quem está perto De você E dizer isso a ele Cuidado com quem Você anda ferindo Com a tua língua Diga Você não tem noção Do quanto alguém Está precisando Ouvir isso Cuidado com quem Você anda ferindo Com o teu tratamento Oi A vida dá voltas E vai ter reencontro E você vai ficar Sem graça Pode demorar 20 anos Os irmãos Vão te reencontrar E verão Que a mentira Que eles inventaram Caiu por terra Deu errado Vai Vai ter reencontro E o céu Já está blindando A tua mente E guardando O teu coração O pai abandonou A mãe Quando a gente Ainda era criança Ele era muito Violento E já feriu Muito Minha mãe Na vida Mas a minha mãe Sobreviveu Você não pode Dar glória a Deus Por isso Não é Vou falar De novo Já foi muito Ferida Na vida Mas foi Sobreviveu Hoje eu cuido Do meu pai Cheguei lá Outro dia Ele estava fazendo Fisioterapia Deitado Eu precisava Sair Olhei para ele Deitado Paizinho Já venho Vi o vó ali Aí ele começou A chorar Eu disse O que foi Pai? Ele olhou Bem para mim E ficou Nada Nada Eu disse Pai O que foi? Eu olhei para ele Todo frágil Debilitado Vem um flash Na minha memória Eita Que quando era Forte Quando era forte Saia ferindo Quando era forte Saia com violência Mas o que é O tempo? Levanta a cabeça Me encare aqui Oh menina Pense bem Na forma Com que você está falando Com o pai E com a mãe Nada Nada melhor Tempo para pegar Tempo para pegar você Rebelde na curva E te alinhar Na presença De Deus Toma cuidado Da forma Com que você anda Ferindo alguém Porque a vida Dá voltas Oh Não Me mate A chance Veio na mão Porque vai vir Você pode ter certeza A chance De você Se vingar Vai vir Na tua mão Mas o céu Já está blindando A tua mente Guardando o teu coração Você pode adorar A Deus Que já veio primeiro Irmão Estou perguntando Se você pode adorar A Deus Porque ele já veio primeiro Para blindar tua mente Para guardar teu coração Para esse reencontro Você está escapando Até hoje Mas ele olha Para Davi Fragilizado E diz Não me mata Deixa eu te fazer um pedido Não me devolve Para o meu dono O que é que foi? Eu não quero mais ser escrava Do maligno Deixa eu trabalhar Para você Davi Como é? Deixa eu te servir Deus vai te dar graça Para preparar essa mesa Na presença Dos teus inimigos Oi? E mesa na Bíblia É símbolo de comunhão Você vai sentar com eles Em paz Porque você é superior Você não é depósito De lixo Para viver o resto da vida Carregando esse ressentimento Esperando a chance Para jogar na cara De seu fulano Não Deus já está preparando você Para sentar em paz De comer Vai se divertir Vai se divertir E vai agradecer a Deus Que deu errado o ataque Levanta tua mão E agradece a Deus Porque vai dar errado o ataque Veio para matar Mas Deus já está aqui Te blindando Dizendo Eu vou virar essa situação Deixa eu te servir Deixa eu trabalhar Para você Meu cunhado Jones É presbítero Na época ele não era crente Meu marido Cheio do Espírito Santo Com face no pó Orando Jones entrava em casa Drogado Dava chute Na cabeça do meu marido Todo atordoado hoje Salve em Jesus Jones trabalha para a gente Com as coisas de arte Gráfica Trabalha na sede Da nossa convenção Do estado Pensa no moço Cheio do Espírito Santo Foi escravo do maligno Mas hoje é servo de Deus E cuida da gente Você está devagar demais Tua profecia Que você está recebendo Que que é isso Isa Eu não tenho suporte Para perdoar A violência que me fizeram Não tem A graça tem esse favor Recebe Deus está blindando você A graça tem esse favor De forma natural Isso nunca aconteceria Está perdoado E eu preciso encerrar Levanta Davi O moço E faz uma pergunta Você pode me guiar Até o acampamento Onde estão presas Nossas famílias Posso Aqui Quem foi instrumento Para violentar Agora está dando direção Vai na frente Vai na frente E vai guiando Davi Até o acampamento Enquanto eles caminham Que chegam Oh gente Tem música Tem bebida Estão os amalequitas Festejando E as mulheres As vovós E os vovôs Tudo preso Com as crianças Qual é a vontade De quem está chegando É chegar já destruindo tudo Acabando com a festa Não Está escrito Foram mais três dias Para chegarem até ali Quando chegam até ali A vontade é de invadir Mas Davi diz Opa Parando aqui Ninguém Ataca Ninguém Ataca O que a gente vai fazer Vamos dormir Dormir Com a guerra estourando lá A gente vai dormir Vamos dormir Nós estamos caminhando Sete dias Se invadimos agora Vai morrer todo mundo Fragilizado e fraco Mas essa noite Nós vamos dormir Vamos nos revigorar Deixa eles beberem Terebaia Deixa eles gastando energia Enquanto isso O céu vai nos fortalecendo Enquanto isso O céu vai nos renovando É o que o céu está preparando Para a tua vida Que essa noite Dá para descansar Está acontecendo alguma coisa Aí dentro de você Está percebendo Deus renovar Tuas forças Não precisa mentir não Eu estou perguntando E você me responde Está acontecendo Alguma coisa Aí dentro de você É o céu Renovando As tuas forças Essa madrugada Você vai dormir E enquanto você descansa O céu está trabalhando Ao teu favor Você já está exausta demais Já guerreou demais Você precisa descansar E tem que me dar Você vai dormir Pedro Porque ameaça de morte Eu vou quebrar No meio da Você tem uma promessa Não vai morrer ninguém Segura essa palavra E descansa Vai dormir Vai morrer amanhã De manhã Legal Pedro tira o sapato Tira a capa E vou dormir Aí Deus envia o anjo No meio da noite Diz levanta Pedro Estou indo Está saindo descalço Calço o pé Que? Não se apavorar Para sair não Calma Coloca o sapato Desacelera Que a sentença Já foi quebrada Vou falar de novo Que é para você Voltar para casa crente Calma Coloca a sandália Vem cá Veste a capa Desacelera Porque a sentença Da manhã Já foi quebrada Sobre você É uma palavra Por favor Empresta essa mão Que está aí do teu lado Diga isso Para quem está perto de você Desacelera Diga Você não tem noção De quanto alguém Precisa ouvir isso Desacelera Desacelera Tenha calma Fica crente Você tem uma palavra De um Deus Que não te iludiu Desacelera Para de brigar Para de gritar Para de discutir Vai dormir Vai dormir Pode fazer isso hoje Pode fazer isso hoje Então tá Vamos dormir Descansarei Pois sei que és Deus Foi o que cantamos aqui Pela manhã Os amalequitas Bêbados e exaustos Davi diz Acorda a gente agora O inferno perdeu a força Deus nos renovou aqui Para cima Para cima Entra lá e arranca tua filha Entra lá e arranca teu filho Entra lá e arranca tua esposa Terebaia Entra porque o céu já te deu cobertura Para entrar Aquela baracha O tráfico escondeu Mas Deus vai fazer você achar Pode adorar a Deus Porque é onde o diabo Escondeu alguém da tua casa Deus tá levando você Para arrancar Deus tá levando você Para arrancar Deus tá levando você Recebe coragem Acaba com a festa Do maligno Se eu fosse você Eu adorava A festa do diabo Acaba aqui Acabou 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 A festa do maligno Acabou aqui Levanta a mão para adorar Recebe coragem para invadir Recebe coragem para invadir Recebe autoridade Recebe poder Recebe graça Recebe graça Tem alguém da tua família Aqui Deixa eu orar depressa Se tiver alguém da tua família Fica do lado dele ou dela Aqui agora Cadê tua esposa Cadê tua uma morte